Salve, salve aí galera do canal, IorTV, estou aqui novamente, mais um dia de vídeo Então galera, vou fazer uma doação hoje Tá de noite, são exatamente umas duas da manhã Vou caçar um rapaz que eu vou fazer uma doação pra ele Umas calças e umas camisetas pra ele E tipo, mano, é fazer doação pra pessoa que precisa, né? Então, bana nessa, vamos caçar essa pessoa Vou sair daqui de casa agora E tipo, esse aqui é o que eu conquistei, uma coisa que eu precisei e conquistei Precisei muita gente que tava falando assim Ah Igor, você tava com 12 mil reais na conta Tava Comprei essa bike E reformei o computador, né? E tipo, os 12 mil, acabou Pra que 12 mil, mano? Deixa eu ajeitar aqui, já volto Vou ajeitar aqui e já volto, beleza? Galera, eu fui sair aqui fora Tá chovendo Vou esperar amanhecer o dia Pra ver como que vai estar o tempo E é isso Daqui a pouco eu volto Qualquer coisa Vou sair voltando aqui Pra falar pra vocês Como que vai ser a entrega Como que vai ser a reação dessa pessoa É um cara que dança, mano? Ele é um dançarino Ele dança qualquer música Vou entregar isso pra ele e pedir pra ele dançar uma música Tipo, Michael Jackson, alguma coisa assim E como o vídeo vai estar sem música Eu vou colocar na edição, né? Então, na edição vocês vão ver com música Tudo, ele dançando O cara é sucesso E tipo Essa doação vai ser umas calças E umas camisetas pra ele Vai ter um short também É isso Ele precisa pra trabalhar Ele trabalha Ele é morador de rua Ele não tem casa É isso Quem poder ajudar Vai estar o vídeo dele aí Vai estar ele dançando Tem uns vídeos dele dançando aqui no meu canal já Mas tipo assim Aqui é oficialmente Então, galera Se você topar essa pessoa Se você topar essa pessoa Direto dos Estados Unidos para o Brasil Na cidade Se topar essa pessoa Aqui na cidade Ajude Pois Deus ajudou muita gente A voltar a enxergar A voltar a andar Fez o paralítico Voltar os movimentos do corpo Isso mesmo Então, vamos ajudar o próximo Ajudando o próximo É melhor E Deus dá em dobro Beleza? Então, vai lá Se inscreva Curte, comente E bora pro vídeo E aí, galerinha O dia já amanheceu Como vocês podem perceber Já são 4 horas da tarde Acordei agora Tipo assim Eu olhava pra fora Vou sem sol Aí tipo Quando tá sem sol assim, né Você levanta tarde, né Então, se você tá gostando do vídeo Se inscreva Curte, comente E bora pra fazer doação E aí, galerinha Canal Estou aqui de volta Pra falar pra vocês Que Fiz a doação lá Ele não tava na praça Deixar lá com guardinha Mas Galera Faça a sua doação Que Faça a pessoa que precisa As pessoas que estão precisando Se chegar no lugar Tá boa Se você chegar num lugar Pessoal de pré Precisando de alguma coisa Tá fazendo uma ação Que Deus Tá em dúvida Beleza? Pra quem gostou do vídeo Se inscreva Curte Comente E Fui